O Cruzeiro tem que ser respeitado porque ganhou a Libertadores duas vezes, disputou outras vezes. O Cruzeiro disputou duas vezes o Mundial de clubes. Então, nesse assunto, o Galo está engatinhando. Tem que se respeitar a história do Cruzeiro, que é o maior time de Minas no âmbito internacional. Só torcedor apaixonado, o Lélio Gustavo, que pode não concordar comigo. Isso é evidente. Eu sou isento. Eu não sou o Cruzeiro, não sou o Atlético. O Cruzeiro, não sou o Atlético.